Então vamos! Um direito sol aqui que ele tá torto. Ô meu Deus! Aí! Olha lá, craquete! Salve, salve meu porba, minha porba, meus amores, minhas amoras! Eu sou Rodrigo Regis, cantor e compositor. E tô aqui mais uma vez nesse vídeo vlog, vamos dizer assim, né? Bom, essa semana eu comecei uma campanha aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Com a Chico Rei. A Chico Rei é uma marca, pra quem não sabe, uma marca de Minas Gerais que faz camisetas incríveis. E eles me mandaram quatro camisetas, eu vou pôr aí de novo, ó. Mistério do Planeta, Um girassol nos teus cabelos, Rapaz Latino-Americano, E Deus me proteja. E aí eu pedi pra vocês votarem na estampa que vocês mais gostaram pra eu fazer a música da camiseta, um vídeo exclusivo cantando a música que remete à estampa. Mas como foi tão legal e a repercussão foi tão boa, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer os vídeos das quatro músicas, então nas próximas semanas, toda semana, aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais, eu vou postar a música de cada camiseta. Lembrando que a Chico Rei tá fazendo 14 anos e até domingo, dia 22, eles estão com uma promoção imperdível, galera. Todas as camisetas estão por R$34,90. É isso, é só até dia 22 de maio de 2022 que tá sendo gravado esse vídeo aqui. Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever também aqui no canal, que ajuda bastante, e ouça o meu novo disco, Vamos Chamar o Sol, que tá disponível em todas as plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Apple Music, aqui no YouTube. E muito em breve a gente se vê aí, galera, com a música da camiseta. E eu tenho uma outra grande novidade, amanhã sexta-feira tem lançamento aqui no canal do meu novo clique na música Novos Ciclos. Fiquem ligados aí, que tem muita coisa rolando, e a gente se encontra por aqui nas redes sociais. Vamos que vamos! Um grande beijo! Um grande beijo!